E sobre a proteção de Deus, está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente em exercício, deputado Valdaciasa. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 33ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passei ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valdaciasa, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor presidente, senhor presidente, a Assembleia hoje abrigou uma missa muito bonita aqui na nossa sede, que foi celebrada pelo bispo da cidade do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, com a presença de muitos parlamentares e de muitos funcionários dessa casa. A mesa diretora foi representada pelo deputado Pedro Brazão, que, na ausência por motivos maiores do presidente, o substituiu. e a missa também foi cantada e acompanhada por violão através do deputado Fred Pacheco, que é o nosso cantor e músico gospel. mas foi um ato de fé muito importante, porque, nesse momento, onde o preconceito está sempre pairando no ar, os movimentos interreligiosos e a renovação da esperança dos nossos sonhos, das nossas utopias, através da fé, nas suas diversas manifestações, é importante para que esse preconceito que paira no ar possa ser dispersado. Dito isso, senhor presidente, eu, no dia de ontem, eu verifiquei que o noticiário fluminense, mas também o noticiário brasileiro, anunciou que o triunvirato do regime de recuperação fiscal, que é composto de um representante do Tesouro Nacional com outro representante do Tribunal de Contas da União e um representante do Estado da Secretaria de Fazenda, acompanham, controlam e imitem juízo de valor sobre todos os atos administrativos que impliquem em aumento de despesas e exaram decisões punitivas, senhor presidente. Primeiro, dizer à vossa excelência que, por mais que eu estude a nossa Constituição da República, por mais que eu leia os princípios brásicos de Montesquieu, que constituiu os três poderes que foi adotado no mundo inteiro com as suas mais diversas variações, esses três poderes são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É claro que nos tempos modernos temos como poder o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria. Mas eu não consigo achar na Constituição nenhum ponto de apoio para que um triunvirato diga ao Parlamento Fluminense, diga ao poder executivo eleitos pelo povo que ele não pode fazer isso ou aquilo porque senão será punido. Eu desconheço. Se a gente ver, ler a nossa Constituição e examinar o capítulo do controle externo da administração pública, se eu discordo de um ato do governador o decreto e verifico que esse ato fere as normas constitucionais ou infraconstitucionais, eu faço um decreto legislativo para caçar esse decreto. E quem vai decidir se caça ou não é o plenário, órgão colegiado composto de 70 deputados. Se o plenário aprova uma lei e o governo sanciona e eu considero que essa lei ofende a Constituição do Estado, eu recorro ao Tribunal de Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade para o tribunal julgar se a lei de fato é constitucional ou inconstitucional. Se eu sou membro de uma comissão permanente e verifica que um secretário de Estado ou mesmo um outro ente independente do Estado comete erros na sua gestão com possibilidade de ferir o erário ou até de estar cometendo improbidade, eu aprovo na comissão que ela autorize o presidente encaminhar ao Tribunal de Contas para auditar aquele objeto específico. Eu não encontro nunca um paradigma que três pessoas indicadas por segmentos do Poder Executivo Federal e Estadual têm o poder de dizer uma lei tem que ser revogada porque senão o Estado vai ser punido. Alguma coisa, senhor presidente, está errada. e não é no Reino da Dinamarca. Está errada aqui no Brasil. Senhor presidente, o governo federal em 22 sancionou uma lei complementar 192 e 194 reduzindo as alíquotas de CMS que é a competência do Estado dos setores de telecomunicações, combustível e energia. Todos nós, os 70 deputados, queremos redução de carga tributária. Ninguém gosta de imposto alto. Todos queremos impostos que possam ser plausíveis da média da população pagar. Ora, mas se o governo tomou essa medida invadindo a competência do Estado, cabia a esse mesmo governo compensar os Estados pelas perdas. E eu pergunto, compensou? Até agora, não. As perdas dos Estados brasileiros foram superiores a 45 bilhões de reais. o governo federal diz que vai compensar 26, a metade, em três anos. E para o Rio de Janeiro, em três parcelas, evidentemente, que vão girar em torno de 1 bilhão e 200 por ano. porque já que a perda aqui, segundo eles, foi 3,2 bilhões, quando, na verdade, só em 2022, foi 4,7 bilhões. 50. Então, senhor presidente, eu não vi esse triunvirato fazer nenhuma menção a essa questão. Em geral, todas as penalidades que o triunvirato propõe, triunvirato é a comissão que acompanha o regime de recuperação fiscal. é sempre quando se trata de alguma melhoria para o funcionalismo público. Tratou de alguma melhoria para o funcionalismo público, eles querem glosar, como pudesse haver Estado, sem funcionalismo público competente, concursado e justamente remunerado. Senhor presidente, existe polícia sem policial? Impossível. Todos nós queremos que a segurança pública funcione e não está funcionando a quanto tempo. Mas tem que ter os policiais, quer seja da civil, quer seja da polícia militar, quer seja no cor bombeiro, quer seja dos agentes penitenciários e por aí vai. Sem educação, não temos saída, mas para ter educação tem que ter escolas funcionando e são mais de 1.200 e um corpo docente, isto é, professores, qualificados e justamente remunerados. A saúde vai muito, atual, senhor presidente, em muitas instâncias, não só no Estado. Mas, para ter saúde pública de qualidade, via SUS, Serviço Único de Saúde, precisa funcionário público, concursado e justamente remunerado e qualificado, e não terceirizações através de organizações sociais. mas o Estado, que esse triunvirato imagina, eles querem um Estado invisível, que não tenha funcionário público para prestar serviço de qualidade à população. Bom, e eu vejo o governo do Estado e até mesmo esse parlamento tratar, nesses tempos que estamos vivendo, com muita doçura à União, quer seja no governo pretérito, quer seja no governo atual. Os interesses soberanos do Estado do Rio de Janeiro, os interesses da população fluminense, as crises que a gente vive na segurança, nos transportes, na habitação, na educação, na saúde, são crises seríssimas, que precisam investimentos, que precisam recursos, e não a União funcionar como uma repressora fosse. porque está escrito no artigo 1º da Constituição Federal de 88, que nós somos a República Federativa do Brasil, que é a união indissolúvel entre os poderes e os entes federativos. Isto é, Sr. Presidente. A União não manda no Estado, nem manda nos municípios, nem o Estado manda nos municípios. Todos são entes federativos e são responsáveis pela federação. Esse regime de recuperação fiscal parece que a União é o patrão e o Estado é aquele que tem que lhe ser submisso. se não as penas da lei. Sr. Presidente, isto é inaceitável. E as penas que nos acenam é sempre ter que pagar a dívida do Estado com a União numa pancada só. Algo, Sr. Presidente, como 30 bilhões de reais. A dívida do Estado com a União, Sr. Presidente, já está paga. Porque hoje ela está na casa dos 180 milhões, bilhões, já se multiplicou muitas vezes. Nós já pagamos muitas vezes o valor da dívida inicial. E para concluir, Sr. Presidente, eu tenho falado aqui todos os dias. Um Estado, um país, para ser soberano, quando ele toma empréstimo, os juros que ele vai pagar tem que ser menor que o crescimento que o país ou o Estado vai ter. O senhor tem tino comercial. Imagine que o senhor faça a contabilidade da sua empresa e verifica que o senhor tem um lucro que cresce que cresce 2% ao ano. Cresce 2% ao ano. Se o senhor tomar um empréstimo e pagar de juros 4%, em curto espaço de tempo, o senhor vai deixar de ter lucro para ter prejuízo. É assim com os países. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, nos últimos 25 anos, cresceu somente 2,14%. E nós estamos pagando de juros das dívidas 4%, o dobro, o juro brasileiro. E o PIB do Estado cresceu a metade do brasileiro, 1%. Então, o que a União faz com os Estados brasileiros é uma expoliação. É mais ou menos como tinham muitas vezes em alguns cantos desse Estado. algumas pessoas que emprestavam dinheiro a juros exorbitantes. É uma agiotagem, como é conhecido nos subúrbios. O que a União faz com os Estados brasileiros, e estou falando também do Estado do Rio de Janeiro, é uma agiotagem, principalmente com os Estados do Sul-Sudeste. Os Estados do Sul-Sudeste são responsáveis por 93% da dívida dos Estados com a União. E é esperado que seja, porque se analisa a capacidade de pagamento, eram os Estados, em tese, que estavam mais desenvolvidos de 98% para cá. 93%. Se esses Estados fracassarem nas suas gestões, senhor presidente, o Brasil quebra. O Brasil quebra. Porque também nesses Estados, eu não fiz essas contas, mas, grosso modo, está quase 80% do produto interno brasileiro. A pessoa veja. Espírito Santo, que o senhor conhece, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. São os quatro Estados do Sudeste. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os Estados do Sul brasileiro. Então, o Sul-Sudeste é uma locomotiva da nossa nação, que a União trata com o devido desprezo, senhor presidente. Eu não me conformo com essa situação. Não há que se ficar de passividade. O governo que aí está, entrou, tem praticamente quatro meses, governo federal. Ele é sensível à luta dos trabalhadores. Ele é sensível de reconhecer que a gente vive um drama social intenso. O presidente Lula, dia sim, outro também. E eu concordo com ele. Diz que os juros estipulados pelo Banco Central, taxa Selic de 12,75, são juros escorchantes. Então, ele tem que ser sensível. O que é a taxa Selic, senhor presidente? Taxa Selic é a inflação mais juros. Quanto vai ser a inflação do ano? Imaginemos que ela seja de 6%. Com uma taxa de juros de 4%, nós estamos com uma taxa Selic de 10% de dois dígitos, que também é escorchante. Se o governo central está no seu âmago ter sensibilidade para esses temas, não há porquê os estados do sul-sudeste e este parlamento tomarem ações bastante conclusivas para mudar esse estado de coisas. Não é possível, senhor presidente, que nós vivamos, desde 2017, sob a vara curta da União, a nos punir a cada passo em falso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15h, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. do dia, não dá mais a verdade, o dia de dia, Obrigado.